Inscreva-se no canal E oi! Corrum né? Ae, 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 ae! em vão todos os seus clientes eu acho que com a água aqui eu acho que com a água uma hora e com a água aqui a água e com a água e assim isso que é que tem a água mas Então, vamos lá. Se inscreva no canal e ative o sininho. Então, você pode ver que o que é o que é que é o certificado. Mas eu não sei, mas a foto também é boa. Mas eu já estava fazendo o vídeo, então se você gostou, gostei do vídeo do vídeo novo. Então, ela vai fazer o vídeo novo. Então, vamos lá, vamos lá! Eles têm visto um bairro e dois a seguir na casa. E o que você está fazendo? Eu estou fazendo um bairro para fazer um bairro. Um dia... Um dia, um dia, um dia, um dia. Um dia, um dia. Um dia. Um dia, um dia, um dia. Então, essa só vai se torna. Então, ela tem um pouco costurado. A gente, um pouco中 folhado, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, um pouco mais. Então, estamos com os trabalhos para a outra área. Vamos lá para ver nós que vamos fazer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente não não vai me fazer o bati coi. O jovem é que eu sou. O que é que eu quero? E a galera da água. O que é isso? Não, não. O que é isso? Não. O que é isso? Eu falei sobre isso aqui O que a gente pode fazer é só isso E o que eles estão fazendo E o que eles não vocês vão fazer E aí E aí E aí E aí E aí . . . . . . . é 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL